Olá internet, eu sou o Peter e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal E hoje vai ser um vídeo muito especial porque eu vou te contar toda a história do Forever Mapa 2 Tudo o que aconteceu, todos os eventos, todas as farms, enfim, muita coisa E se você não viu a primeira parte desse vídeo, pode clicar aqui no izinho Ou conferir aqui na descrição que vai ter tudo certinho pra você assistir a primeira parte Que com certeza é muito essencial pra você entender todos os acontecimentos do Forever Mapa 2 E esse vídeo vai ser completamente sem enrolação, vamos logo contar essa história Bom, existem vários motivos pro fim do Forever Mapa 1 Como as atualizações do Minecraft que tinham meio que mexido na geração de mundo E danificado algumas partes do mapa e o Forever meio que não gostou muito E depois do Forever ter aparecido na casa automática, muita gente começou a acompanhar o Forever Mapa E com certeza esse é o principal motivo, tinha tanta gente conhecendo o canal do Forever Que meio que as pessoas não conheciam a série de mais de 100 episódios que tava rolando E também o mapa parecia um pouco repetitivo pra muitos inscritos e também pro próprio Forever Ele queria algo novo, mas não queria abandonar o Forever Mapa 1 que ele tinha tanto carinho O Forever Mapa 2 é a continuação do Forever Mapa, só que dessa vez em uma região mais distante E com quase nada de recurso além de madeira E se você nunca viu a lendária série do Forever Mapa 2, deixa eu te apresentar o que pra muitos É a melhor temporada da saga Forever Mapa e uma das melhores séries de Minecraft do YouTube E também uma série muito influente, muitos youtubers que vocês conhecem hoje em dia Se inspiraram no Forever Mapa 2 e no Forever dessa época E bom, já de começo o Forever Mapa 2 foi uma revolução e uma mudança muito drástica no canal do Forever Agora teria um padrão de thumbs que tinha o número dos episódios em cada thumb, a la casa automática E a edição tinha melhorado bastante, tudo parecia mais esteticamente bonito e agradável Os cortes eram mais dinâmicos e etc, o Forever agora não falaria mais sobre o seu pé gelado É uma pena Além de aumentar a frequência postando mais vídeos semanalmente Um fato importante é que a numeração dos episódios aqui pode confundir bastante gente O Forever Mapa 1 terminou no episódio 114 e o Forever Mapa 2 começou no 115 E o número do episódio não foi reiniciado, então o primeiro episódio de Forever Mapa 2 é na verdade o episódio 115 Então nesse vídeo eu vou tentar dizer o número normal e o número do Forever Mapa também pra vocês não se perderem muito O ano é 2015, depois de 5 anos de Forever Mapa 1 se inicia a sua segunda parte Com o primeiro episódio de Forever Mapa 2, o famoso começando com força Bom, esse não é um início convencional como todos os outros Pelos poderes da preguiça a única coisa que o Forever levou do Forever Mapa 1 foi muita madeira Quase um inventário inteiro na real E agora ele jogaria o jogo no modo hard, o modo mais difícil do jogo Além de que ele também agora moraria um buraco E o Forever agora parecia ser bem mais animado com tudo isso Começar do zero de novo Era como ter uma experiência nova no Minecraft Era como se ele tivesse esquecido de como era a sensação de fazer coisas tão simples como minerar ou plantar no jogo Sentimento esse que foi ainda mais inédito com uma textura IPEC 3D que ele começou a usar na época Por fim, ainda no primeiro episódio, o Forever aprisiona um coelho e pede para seus inscritos darem nome para ele Bom, no episódio seguinte as coisas já começam um pouco bizarras Com uma imagem misteriosa que apareceu em segundos do último episódio Uma imagem muito estranha e cheia de códigos que o Forever jurava não saber de onde veio Eu vi muita gente comentar para mim sobre um negócio um tanto quanto estranho Que foi essa imagem que apareceu aos 20 segundos E... ou 20 minutos, eu nem lembro mais E o pessoal falou para mim Pô, Forever, você colocou isso aí? Por que você colocou? E cara, eu olhei para essa imagem, tipo, quando o Lego mostrou nos comentários Fiquei pensando, velho, que diabos é isso? Tipo, muito estranho, galera No meio do nada brotou uma imagem meio que... de código Eu não sei que imagem é essa, cara Eu não coloquei na edição, eu juro Mas, velho, muito bizarro E... Além desse fato bizarro, o Forever vai até uma vila em busca de villagers No intuito de criar uma farm de comida E ele leva esses villagers através de trilhos Que parecia ser bem divertido Finalmente, ele constrói essa farm Que ficava no meio do lago Próximo ao buraco que ele tinha feito Farm essa que funcionava como um sistema de presentes dos aldeões Farm que, na época, não era muito comum no YouTube No episódio 4, ou episódio 118 de Forever Mapa O Forever faz atualizações interessantes na farm de comida Que ele tinha construído no episódio anterior E cria uma ponte que ligava até essa farm Além de um sistema de redstone que levava batatas e cenouras através da sua casa E, por fim, constrói uma decoração muito da estilosa pra farm Um moinho que ficou muito bonito ali no meio do lago Que seria uma construção até bastante característica do Forever Mapa 2 Um fato interessante é que, pelos próximos muitos episódios O Forever não ia construir estradas Sim, ele não ia construir estradas Porque, tipo, ele já tinha meio que enjoado tanto dos caminhos De andar pelos mesmos caminhos do Forever Mapa 1 Que ele não queria que o Forever Mapa 2 tivesse caminhos traçados Ele queria que as coisas fossem meio bagunçadas Mas, eventualmente, ele ia ignorar isso E ia construir caminhos por todo o Forever Mapa 2 E esses caminhos meio que viraram uma marca registrada do Forever Mapa Por motivos que eu vou dizer no futuro No Forever Mapa 2, o Forever ia trabalhar ainda mais com villagers E no episódio 5, ou episódio 119 Ele cria a famosa casa do seu Zé Além de uma farm de villagers Em busca de conseguir melhores ferramentas no futuro Se liberou... Oh! Olha só essa picareta, velho! É uma das melhores picaretas de todas, tio! Cara, olha isso, mano! Que no grau! Vem comigo, galera! Putz, mano! Que delícia, velho! Você, meu filho! É ovelha de sagrado enviado por Jesus! E depois de mover essa farm pra um lugar melhor Ele consegue ferramentas muito, muito boas Muito boladas ao pé Com um villager específico O que, pra graça de muitos Não ia durar muito tempo Porque o villager morreu Durante vários episódios Vários episódios O Forever ficou relembrando esse villager Porque ele realmente era um villager Muito, muito incrível Ele realmente é um dos villagers mais difíceis de se conseguir Ele conseguiu de primeira Mas depois perdeu o villager Eu começo a fazer essas longas caminhadas Me faz lembrar do meu villager Que morreu! Ai, meu villager! Saudades, cara! Eu começo a andar de barco assim Me faz lembrar do meu villager Que morreu! Saudade! Eu começo a voltar pra casa assim Me faz lembrar do meu villager Que morreu! Eu começo a subir os andares aqui Me faz lembrar do meu villager Que morreu! Chega, velho! Tudo me faz lembrar do villager, tá legal? Bom, começar com villagers Em um mundo vanilha hoje no Minecraft É algo muito óbvio Afinal, a mecânica dos villagers Hoje em dia é muito OP Mas nessa época Era algo meio que inédito Já que recentemente Os villagers tinham sofrido atualizações No episódio 7 O Forever constrói uma farm de ouro E como a maioria das farms do Minecraft E Java ficava no topo do Nether Em um sistema que eu tenho certeza absoluta Que não funciona mais hoje em dia Tipo, ela parecia ser uma farm muito fácil Muito OP E no episódio seguinte Ou episódio 8 Ou 122 A gente tem um episódio muito especial Com o primeiro convidado De todo o Forever Mapa 2 O Davi Nesse episódio Basicamente o Forever Leva o menino Menino bom Menino bom Davi Pro mau caminho Eu tenho que converter o Davi Porque o Davi é um menino bom E eu tenho que trazer ele Pro lado daquela carinha da força Eles aqui é o lugar Onde eles fazem um Hatch of Plane Um Hatch of Flight Tá ligado Então a gente tem que transformar Isso aí num boteco Juntos eles fazem uma decoração Pra farm de villagers Que eles já tinham feito lá atrás Bom, o objetivo principal Dessa decoração Era parecer um boteco Mas no final Ficou parecendo uma igreja É, vai entender E é nesse episódio também Que eles finalmente dão nome Juntos pro coelho De Pauline No episódio seguinte É apresentado a nova skin do Forever Em sua terceira versão Uma mudança bem sutil E bem simples Que ia se manter Até os dias de hoje E no episódio 124 O Forever parecia animado Com a farm de villagers Que estava funcionando muito bem Além de ir pro Nether Pegar a cabeça de Wither Skeleton Bom, já fazia muito tempo Que o Forever Estava morando em um buraco Na montanha De forma bem desorganizada E ele meio que decide Continuar morando em um buraco Mas que pelo menos Fosse um buraco bonito Um buraco de respeito Foi reformando o buraco dele Que ele curtiu bastante O estilo que estava sendo criado ali Ele não terminou a decoração Nesse episódio Mas ele gostou tanto Que ele deixou claro Que essa realmente Podia ser a casa definitiva Dele no jogo E com certeza Todo esse estilo Cheio de matinho Madeiras escuras E etc Influenciariam de alguma forma Todas as decorações Do Forever Mapa 2 E agora o buraco do Forever Estava bem mais bonito Meu Deus Eu tenho 12 anos Empolgado Ele continua fazendo Essas atualizações na casa Pelo fato de ela ser um buraco Ajudava bastante Na expansão E é nessa época Que o Forever Começa a criar Essas escadas Com blocos de slime Por toda a casa E essa mecânica Meu que seria uma marca Registrada dessa casa Do Forever Ou melhor Do buraco do Forever No episódio 13 Ou episódio 127 O Maluqueiros do Poder O Forever Davi e Vinicius São chamados Para uma missão interessante Matar o Wither Boss Depois de apanhar um pouco Os moleques super poderosos Conseguem vencer o Wither Consigo mesmo A gente está em 3 Bicons do Poder O que isso lembra vocês galerinha? Os moleques super poderosos Não pode ser meio óbvio Mas o objetivo disso Era conseguir um beacon Que posteriormente Ia ser usado Na farm de slime E já no episódio seguinte O Vinicius e o Forever Constroem e finalizam Essa farm Agora eu vou falar Coisas doces no seu ouvido Doce de marmelo Doce de goiaba Pé de moleque Rapadura Bom Como vocês sabem O Forever é viciado Em criar armazém No episódio 129 Ou episódio 15 Ele cria um armazém No mapa E continua a usar O sistema de escadas Usando blocos de slime Só pra deixar claro Tem uma casa subterrânea Ajuda bastante a abrir Novos cômodos E um desses cômodos Chamou bastante atenção Que foi uma sala Com um único baú no meio Que tinha o intuito De criar um sistema Organizado de itens Bom, pra quem não tá lembrado No Forever Mapa 1 Meio que o Forever Tentou criar uma vila Que bom, pra ser sincero Não era a vila mais bonita De todas Além de que os villages Do nada acabavam sumindo A vila realmente Não funcionava Porém, tudo estava a favor Do nosso querido Forever Vinho As mecânicas dos villages Tinha recentemente Melhorado e atualizado Além de que agora O Forever Meio que construia Bem melhor do que No Forever Mapa 1 Com todas essas vantagens Construir uma vila agora No Forever Mapa 2 Seria algo muito viável Se inicia então A vila do Forever Mapa 2 Com um estilo de construção Muito característico Com um contraste Entre madeiras escuras E pedras Além de, é claro Um telhadinho de cogumelo Vermelho Que destacava bastante Entre essas cores Tinho da alegria Botei mate aqui Mate ali Mate aí Todo lugar Mateio everywhere E cara Aqui dentro da casa Tem muito espaço É a parte dela Que eu mais gostei Galera A casa é bonita Vai virar um belo De um vilarejo Mas a melhor parte Realmente é o espaço Olha só isso aqui Você tem 1, 2, 3, 4, 5 6 blocos Inteirinho Para você poder andar É uma coisa Impressionante No episódio seguinte O Vinicius e o Forever Não fazem muita coisa Além de buscarem recursos Para projetos futuros Do Forever Mapa Tipo É só isso esse episódio Eles só buscam Coisinha No episódio 132 Ou episódio 18 O Forever Cria a decoração De uma de suas salas Da casa Um lugar com um baú central Onde ficaria ligado A um sistema Separador de itens Mas o que o Forever I criar nesse episódio Além da decoração Era um sistema Que jogaria os itens De um lado pro outro Pra depois Serem organizados Por um separador De itens Uma coisa que pra época Foi muito criativa O Forever Poderia só colocar Aquele baú ali Mas ele resolveu Fazer esse sistema Eu vou falar mais Sobre essa estética Do Forever Mapa De tentar fazer Tudo diferente No futuro Vocês vão ver Nem eu nunca vi Voar dos dois lados Galera No meu mundo de testes Eu só fiz de um lado Vamos ver se vai Eu nem sei como é que vai ser Vai, vai, vai Por favor Funciona Vai meu filho Foi amigo Meio que foi evidente Que ele realmente Queria mostrar coisas criativas E fugir do normal Isso meio que faria parte De todo o Forever Mapa 2 Dessa vez A gente não teria Só coisas colossais Mas sim coisas muito inéditas E criativas Vocês podem perceber isso Com todas as coisas Que eu já falei até agora Tudo parecia não ser convencional Ou seguir um roteiro Uma igreja é construída na cidade Além de uma farm de abóbora Que o Forever já estava prometendo Há bastante tempo E essa farm Ajudaria muita coisa Porque agora tipo O Forever ia ter Farm infinita de esmeralda E no episódio 187 O Forever voltaria a trabalhar Na sala de baús E a ideia era meio que criar Uma sala meio destruída Com ruínas E de praxe Dar um contraste Pra aquela sala Dos baús separados de itens Além de um chão Bem diferenciado Feito de neve O que segundo ele Dava mais profundidade Pro piso E também é claro Matinho pra todo lado Basicamente foi nessa época Que começou esse meme Do matinho no seu canal Até porque ele literalmente Colocava o matinho Em quase todas as construções Do mapa E ao decorrer desse vídeo Vocês vão poder ver Que cada vez mais Todas as construções Do Forever mapa Vão ter principalmente Muito mato Mato pra todo lado E no episódio seguinte O Forever faz uma casa Para o village fazendeiro Vendedor de abóboras Já que agora Ele teria toda uma farm Todo um sistema Pra isso Bem legal Que ele tivesse Sua própria casa A gente não tem Pouca abóbora E pouca batata Não A gente tem Muita abóbora Olha isso aqui Inventário quase lotado Baú lotado Mais um baú lotado Mais um baú lotado Veio E como eu disse anteriormente Realmente agora Ele teria esmeralda infinita E as coisas estariam Bem mais fáceis A partir de agora E eu não podia deixar De ressaltar A intro que o Forever Usava nessa época Que com certeza Tira lágrimas De muito homem viril De 30 anos E que se você parar A painela Sabe Essa intro Não faz o menor sentido É basicamente O Forever subindo Com blocos Encontrando um hambúrguer gigante No episódio 140 O episódio 26 Do Forever Destrói uma montanha E pra isso Ele vai até o Nether Em busca de cabeça de Wither Para criar um novo beacon E meio que ele destrói uma montanha E fica perto da sua farm De villages A montanha tipo Não era lá muita coisa né Tipo Comparado hoje em dia Mas com certeza Deu uma grande mudada Ali no ambiente central Do mapa do Forever O próximo episódio É um episódio muito especial E muito importante Pra toda a cidade Do Forever mapa É a partir daqui Que as coisas realmente Começariam a mudar Bastante visualmente Cara Eu já tô colocando aqui Os lugares A gente vai ter casa E olha como isso aqui Já tá da hora galera Ainda mais Quando já tiver Todas as naturezas Que eu vou botar As naturezas é fogo né velho Aqui eu já vou colocar Mais uma árvore E com o tempo A gente vai ter Um belo lugar velho O Forever planeja O Forever planeja Novas casas na vila Além de construir Uma ponte Que até então Não ligava A absolutamente nada Mas que seria algo Com várias mecânicas E bastante útil no futuro E é claro Muito matinho Pra todo lado E tipo Dá uma olhada De como esse mapa Já tava ficando lindo Era como se cada matinho Fosse pensado Em estar ali E no episódio seguinte O Forever e o Vinicius Vão até um templo do oceano Em busca de esponjas E vencer o Guardian Boss Foi alguns meses atrás Que o Forever mapa Participou da casa automática No episódio 79 A farm de Guardian Tá bom Eu sei que eu falei Forever mapa Em vez de Forever Tá Vou mudar E pra quem não tá ligado Esse episódio Foi um episódio Bom Um pouquinho complicado Só um pouquinho O que geraria um meme Entre o Vinicius e o Forever De o Forever Meio que se vingar Do Vinicius Por ter feito ele ficar Tanto tempo Com a esponjinha Tirando água Do tempo do Guardian Se você quiser saber mais sobre isso Vai lá assistir esse episódio De em busca da casa automática E no episódio 31 Ou 145 O Forever começa um projeto Que seria muito legal E muito icônico Do Forever Mapa 2 Um projeto inspirado Na Stonehenge Que era basicamente Uma decoração Pro seu portal do Nether E que tipo Não tinha nada a ver Com o Stonehenge Mas foi inspirado Na Stonehenge Em seguida o Forever Faz mais uma construção No mapa Uma casinha Para o Village bibliotecário Uma coisa que Segundo o Forever Os últimos episódios Meio que estavam sendo Um pouco monótomos Foi quando ele decidiu Fazer coisas mais diferentes No mapa Foi quando a gente teve Um dos melhores episódios De Forever Mapa O episódio 150 Ou o episódio 35 Voltando no tempo Esse projeto Meio que foi dividido Em dois episódios E nas últimas atualizações De Minecraft Como eu já falei aqui Várias vezes pra vocês A mecânica dos villages Tinha sido drasticamente alterada E algumas trocas Dos villages nerfadas O que faria o Forever Voltar no tempo No Minecraft Pra conseguir esses villages raros Pra conseguir esses villages raros Que não existem mais Nas versões atuais E ele meio que foi Na raça mesmo Ele não podia levar Nem o item Pra poder voltar no tempo Parece realmente muito realista Ele não poder levar Nem o item Porque pode conflitar E não sei o que Mas só explicando de novo Pra quem não entendeu O que o Forever Ia fazer É basicamente Voltar atualizações Do Minecraft antigo Roubar esses villages Dessa vila Que tinham essa mecânica Melhor E depois voltar pro futuro E levar de volta Pro Forever mapa O Forever vai até Uma vila do Minecraft Uma versão posterior E cria uma farm de villages Em busca dos villages Mais raros do jogo Depois de criar essa farm Bom Isso aí acontece Caraca Tá fraquinho Ô caralho Olha a distância Que eles tão voando Nossa Vem Vem Eles voaram muito alto Eu tenho que tampar isso aqui Caraca mano Eles voaram muito alto Galera Nossa mano Como é possível O village voar Tão longe assim Caraca Olha a distância Depois dessa Completa bagunça O Forever começa a selecionar Os melhores villages E viaja no tempo Basicamente outra vez Só que dessa vez Pro futuro E esses villages Iam ser utilizados Alguns episódios No futuro E no episódio seguinte Além da relação Muito estranha Que o Forever tinha Com as tesouras Ele começa um grande Projeto no mapa Não Claudinha Claudinha Ele começaria O projeto Da cidade dos elfos Uma pequena vila Entre árvores Suspensas Muito próximo Da parte central Do mapa E no próximo episódio Se inicia Um dos projetos Mais icônicos De todo o Forever Mapa 2 O projeto Da cidade de Dubai Que não tinha esse nome Na época A ideia de Dubai Era ser uma cidade No meio do deserto Que iam ter várias farms E partes importantes Do mapa E os próximos episódios São focados Basicamente em trabalhar Nesse novo projeto Com o Forever Construindo uma farm De areia vermelha Que na verdade é laranja Além de dar início E traçar ideias Para a nova cidade Dubai Aliás Muita gente se pergunta Por que a cidade Se chama Dubai E não Dubai Acontece que inicialmente O nome da cidade Era para realmente ser Dubai Mas por conta De um único erro De digitação O nome da cidade Passou a ser Dubai Por onde essas escadas Vão começar a subir E vão chegar Em toda a magnitude Da nossa cidade Eu quero só colocar Uma plaquinha Aqui na frente Escrito Bem-vindo A Dubai Aí boa Acho que assim Ficou bom a placa Ah não velho Eu acho que não vou botar Essa placa não Deu problema Que eu já achei Que ia dar velho Fica Dubai Já tá feito velho Então a nossa cidade Não vai ser mais Dubai Vai ser Dubai E eu acho que ele decidiu Esse nome Porque era algo Bem mais original E remetia a Dubai A cidade do deserto A comunidade do Forever Sempre foi muito engajada As pessoas meio que Pareciam ser viciadas Na série E a cada episódio Era um acontecimento Na semana De muita gente Como vocês sabem Às vezes o Forever Simplesmente desaparece E meio que as pessoas Nessa época Começaram a se perguntar Uma coisa Cadê Forever Mapa Mas onde elas perguntaram isso Eu pergunto pra vocês Na internet Inteira Basicamente Se você usava o YouTube Nessa época É muito provável Que você já ouviu falar Sobre a frase Cadê Forever Mapa Teve até música De Cadê Forever Mapa Vários YouTubers Da época falavam Sobre isso Das pessoas não pararem De spamar Forever Mapa Por todos os lugares Não aguentava Ali essas porcas Tu lembra? Tu faz? Fizeram isso contigo? Os caras entravam no meu canal Lá e digitam Boa gente Boa Os caras entravam no meu canal E mandavam assim Cadê Forever Mapa Mano Teve uma época Que dominou a internet inteira Tudo que era vídeo Que não tinha O que a pessoa comentar Ela comentava Cadê Forever Mapa E era insuportável No episódio 163 O episódio 47 Um tiro de sorte O Forever e o Vinicius Criam um minigame no mapa Uma espécie de tiro ao alvo Com villages E logo em seguida O Forever criou Uma porta automática Que tinha uma musiquinha Ao abrir Vamos escutar pela última vez Então a musiquinha Que delícia Além de um sistema De teleporte pela cidade E agora a cidade Ia ganhar várias atualizações Como gatinhos espalhados Por todos os cantos No objetivo de espantar Os Creepers Novas lâmpadas Também por todos os lados Uma das coisas mais legais Que tinham ali No começo do mapa Uma musiquinha do Zelda Que tocava Quando o sol se põe E que eu tenho certeza Que muita gente Nem deve saber Que essa música existe Opa 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 Ai meu Deus Que emoção Mano Funcionou velho Olha a música tocando Nossa mano Ai que delícia Mano eu não quero mais dormir de noite A versão 1.9 do Minecraft Ia trazer muitas coisas legais Pro jogo E apesar do Forever Não ter gostado tanto assim Ele curtiu a adição Da Elytra no jogo E cria uma espécie de aeroporto Que bom Não tem absolutamente Nada a ver com aeroporto Mas o nome é aeroporto Aeroporto Tá valendo Além de fazer também Uma reforma na praia Que também tava precisando bastante Consertando a costa E organizando o relevo do mar E deu uma nova cara Pra praia ali Do Forever Mapa 2 No episódio 171 O Forever e o Vinicius Enfrentam o Ender Dragon E o Wither Boss Ao mesmo tempo Em uma batalha Deveras muito épica E no episódio seguinte O Forever explora A Indy City Que tinha sido recém adicionado No jogo em um snapshot A cidade de Dubai Iria ficar muito mais parecido Com o que a gente conhece No dia de hoje Nos próximos episódios Do Dubai evoluiu bastante E a gente tem um monte De construções e farms Que são feitas na cidade Como a farm de vaca E decorações por toda a cidade Incluindo novas casas Novas praças Enfim Aquilo negócio todo A gente Já tá pra perceber Que o Forever é viciado em vilas Né Não sei se já tá pra perceber E é claro Não podia deixar de ressaltar O maior símbolo De toda Dubai E um dos maiores também Do Forever Mapa A pirâmide E finalmente O Forever constrói Aquele famoso quarto Do Forever Mapa Que muitos vídeos Começaram lá Novamente O Forever volta a dizer Que ele tava sentindo Que as coisas estavam Parecendo de novo Um pouco engessadas E repetitivas E pede pros inscritos Darem novas sugestões De coisas que ele poderia fazer No Forever Mapa 2 Que poderia melhorar Era muito legal O Forever manter isso Desde o Forever Mapa 1 Ele sempre se preocupou Em perguntar O que as pessoas queriam assistir O que as pessoas queriam ver Pra que todo mundo Ficasse feliz no final Tanto ele jogando o jogo Quanto as pessoas que assistiam E o que o Forever percebeu É que ele tava fazendo Muitas construções no jogo E de vez em quando Algumas farminhas Mas nada de coisas loucas E malucas como antes Então ele começa a trabalhar Em mais coisas loucas Como um sistema de teleporte Usando o Ender Pro E no episódio 186 Ele volta a trabalhar Com o teleporte no mapa Em um dos primeiros episódios Que eu pessoalmente vi De Forever Mapa 2 Eu lembro de ver esse episódio De Forever Mapa Ficar tipo Nossa que maneiro Isso é incrível Genial demais Essa era a minha voz da época Eu lembro de ficar realmente Muito impressionado Porque era um negócio Bem simples Mas que ao mesmo tempo Genial Cara Olha isso Muito louco isso Que eu tenho certeza Que não foi só eu Que tive essa reação Isso foi muito inédito Pra muita gente Esse projeto É ainda mais aprimorado Durante o tempo E a ideia Era criar zonas de teleporte Por toda a parte central Ali do mapa Interligar todas as farms E partes importantes ali Finalmente o episódio 199 O Forever faz Isso aqui Cara Não sei nem o que dizer Disso que eu tô fazendo aqui Eu tive que fazer Umas 15 tentativas Pra conseguir ficar Nesse bloco de gelo Além de planejar O Nether Hub No mapa Que foi meio que uma novela O Nether Hub Do Forever Mapa 2 Foi uma completa novela Primeiro ele testou um jeito Achou legalzinho Mas depois demoliu tudo Depois ele criou Outro modelo E falou Nossa cara Isso aqui tá muito incrível E depois destruiu tudo de novo Depois ele pediu a ajuda Dos inscritos E nada Nada Tava que nem promessa De político Esse Nether Hub Mas finalmente ele deixa O seu perfeccionismo de lado E termina o projeto Do Nether Hub Um Nether Hub Que foi bem simples Mas que foi muito bonitinho E a gente tem agora O episódio 200 A origem Com um especial Onde o Forever Volta no Forever Mapa 1 Fala bastante Sobre o mapa E diz pros seus inscritos Que aquele Era um novo começo E que muita coisa Mudaria na série A partir dali Ele também avisa Que ele ia roubar Alguns itens Do Forever Mapa 1 Roubar entre aspas Porque tipo Não tem como roubar A si próprio Ainda E ele também relembra Aqueles itens Que ele tinha colocado Debaixo da árvore central Da cidade Em um momento Muito lindo E marcante Do Forever Mapa 2 No episódio 201 A hora da vingança É a hora do Forever se vingar Do Vinicius Como eu disse Ele tinha participado Daquele episódio Caso Automática Que foi muito trabalhoso Muito mesmo Onde os dois ficaram Horas e horas Pra secar o tempo do Guardian E nesse episódio Eles iam só destruir O tempo do Guardian Mas esse episódio Era meio que um clickbait Ele não ia realmente Secar o oceano Nesse episódio Mas ele ia destruir O tempo do Guardian Ah, e o início desse vídeo É muito bom É muito engraçado Não, Matinho Matinho Não, Matinho Não, Matinho Trê, Matinho Trê, Matinho Largo, Vinicius Eu não tô entendendo Que porra de Matinho Eu tô fingindo Que eu tô dormindo, velho Ah, então beleza, cara Matinho Meu Deus do céu O cara tá dormindo, velho Tanto problema Pra resolver O cara dormindo Ô, Vinicius Trê É um viadinho Um viadinho Ô, maluco Cê tá doido É o seguinte, velho Eu vim lá da casa automática Peguei dois busão Três camelo Duas capi... Muito bom Deixa eu dormir, Vinicius Na moral, velho Foda aí, mano Eu vim lá da casa do... Vamos começar esse vídeo, gente No episódio seguinte Finalmente o Forever Criou uma farm de XP Com o Cronos Quase 100 episódios E ele não tinha uma farm de XP Era basicamente uma farm de ouro Que era muito OP O Forever tinha visto Que depois do episódio 200 Muita coisa ia mudar E realmente mudou Eu sinto que daqui pra frente Os episódios começam a ficar Mais interessantes Além de mais divertidos Nos próximos episódios Ele ia criar duas farms no mapa A mob trap E uma farm de melancia E um sistema muito interessante Que lançava o jogador no céu Como nessa época Não tinha essa mecânica de foguete Era muito bom ter isso no mapa E no episódio seguinte Ele cria uma passagem secreta Que caia exatamente Nesse sistema de voo E tchau Que se a clabal Você voava muito alto No episódio 120 Ao episódio 121 O Bruninho participa E juntos eles constroem uma árvore E fazem atualizações No projeto da Vila dos Elfos E no episódio seguinte Quem apareceu dessa vez Foi o Pato E que também trabalhou junto Pra construção da Vila dos Elfos E depois de muito esforço E episódios A Vila dos Elfos Finalmente é concretizada no mapa Bom, depois da Vila dos Elfos O Forever desapareceu Por um tempo Mas depois apareceu E quando ele apareceu Ele criou uma farm de porco Na cidade de Dubai A farm de ouro Finalmente foi finalizada No episódio 227 Com o Petrus Que pode-se dizer Que essa farm É a farm dos irmãos E no episódio 230 A grande árvore de Deku Ele constrói Uma árvore gigante Em cima da montanha Da sua casa Foi quando a gente Tem um episódio Muito, muito incrível Com a participação Da Mooncase No Forever Mapa O Forever e a Mooncase E vão até a mansão Da floresta Que tinha sido Recém-adicionada no jogo E capturam os bichos Da mansão E exploram coisas novas Da nova atualização Mas o que eles Acabam fazendo É colocando fogo Em toda a mansão Destruindo ela Por completo Foi nessa época Que a gente teve Outro episódio Muito bom Episódio 236 Um especial De 30 minutos Da Redstone Game Indo em várias Send Cities E farmando Um monte de itens Em um episódio Cara Que esse é um dos melhores Episódios For Ever Mapa Muito bom E muito engraçado Colocar dentro do Ender Chast E o MyLightra Pra quem precisar É isso aí Mas você percebe Que é noob Ô galera Não é meu amigo não Chamei aqui Só porque eu tenho pena O MyLightra pra quem precisar Véi Oxi Mas oi Mas essa foi boa Essa foi muito boa O mais legal É que o cara Tá se preocupando Com a gente Tá tentando ser brother E a gente tá Não mano É porque o cara Tá falando Se precisar E no episódio 245 Forever dá início A mais um projeto No Forever Mapa 2 A Vila dos Anões Uma vila Onde tudo seria menor De tamanho Aqui a gente descobre Que realmente O Forever é o tarado Das vilas Não é possível O cara cria duas vilas A cada dois segundos Só espirra cinco vilas E ele também criou Um sistema muito interessante Que fazia o jogador Meio que ficar menor Pra dar um ar Ainda mais realista Pra cidade Realmente a Vila dos Anões Foi algo muito interessante Os inscritos gostaram bastante Desse projeto No episódio 264 Chegou a hora O Forever e o Vinicius Fazem mais atualizações Na farm de Guardia Só que dessa vez Eles não são malucos De ir com esponjinha Ali devagarzinho Uma de cada vez Não Fariam de uma forma Muito mais fácil Sem ele ir na esponjinha Aos poucos Eles iam criar Uma máquina de redstone Um sistema Um sistema Que é bem mais fácil De fazer E bem mais saudável Também Diga-se de passagem E bom É nessa época Que o Forever Começa a ficar Mais parecido Com o que a gente Conhece hoje em dia Tipo Fazendo um vídeo Pegando recursos Pro projeto Depois outro vídeo Pensando no projeto Depois outro vídeo Falando que vai fazer o projeto Sem fazer o projeto Depois outro vídeo Fazendo o projeto E terminando De vez No episódio seguinte O Forever E a Jude trabalha Em uma farm de bruxa Que ficava no Forever Mapa 1 O motivo Meio que pra ser No Forever Mapa 1 Ele não deixa tão claro Eu acho que é por preguiça De tentar fazer algo do zero Mas o que eles fizeram Foi basicamente Limpar uma área Muito grande Em volta de Toda a casa da bruxa E eles fazem isso Usando um sistema De dumping de TNT No episódio 268 Deserto Plano O Forever E o Vinicius Planam um deserto Na cidade do Bahia Por uma questão estética E também pra poder Farmar bastante areia E depois de os dois Falarem Muita abobrinha Eles finalmente Planam boa parte Do deserto Fazendo com que A pirâmide de Dubai Parecesse bem mais bonita E bem mais chamativa Ali Em seguida A gente tem mais Dois projetos em Dubai O Forever constrói Uma farm de madeira Em Dubai Tipo Em um dos projetos Com sistemas de redstone Mais complexos Que tem no mapa Farm essa que ficava Dentro da pirâmide Ali do Dubai mesmo E era extremamente Eficiente Não mais ele cria Pequenas atualizações Ali nessa parte De Dubai No episódio seguinte A gente tem um episódio Muito triste Onde o Forever Destrói sua farm de villages Aquela mesma Que ele tinha construído Com o Davi Lá no começo da série E anuncia Que ia criar Uma nova farm de villages Que ia ser muito gigante Em Dubai Que nunca aconteceu Dubai ganha ainda mais Melhorias Como uma muralha Que ficava em volta De toda a cidade Além do Forever atualizar A forma de chegar lá em Dubai Fazendo tudo ficar mais rápido Depois a gente tem mais dois episódios Com o Vinicius E que eles finalmente terminam A farm de guardia E esses meio que são Os últimos episódios De Forever Mapa 2 Bom galera Antes de eu finalizar E dizer as últimas coisas Que aconteceram no Forever Mapa 2 Eu queria pedir de verdade Pra você deixar um like Nesse vídeo Esse vídeo foi um dos vídeos Mais trabalhosos Que eu já fiz em toda a minha vida O trabalho de baixar todos os vídeos Ver cada vídeo Escrevendo O que tem em cada vídeo Isso é muito trabalhoso Então de verdade Eu queria pedir pra você Deixar um like nesse vídeo E se inscrever nesse canal Cara É que tipo Vai ter muito mais vídeo Eu prometo pra vocês Que vai ter coisa muito legal aqui E vocês não vão se arrepender Por favor Se inscreve Compartilha esse vídeo com alguém Posta no Twitter Alguma coisa Por favor Ajuda bastante Já que eu tô falando em Twitter Me segue lá no Twitter É só ArrobaPeterPines Lá Eu falo ainda mais babagem Que nesse canal Então por favor Segue lá O Forever Mapa 2 Foi algo completamente diferente Que o Forever já tinha feito Na realidade Esse era o objetivo Desde o começo Nada parecia convencional Tudo parecia sair de um padrão E ser minimamente diferente Criativo E inovador A identidade que o mapa tinha Era uma coisa realmente muito marcante As pessoas estavam tão acostumadas Com trampolins dentro de casa Uma vila com cores saturadas E cogumelos Além de muito matinho Pra todo lado Quando elas viam o Forever Em outro mapa Era um sentimento de estranheza Quando alguém diz Que o Forever Mapa 2 É o melhor É exatamente esse sentimento Característico De algo marcante Que é diferente E além de é claro Muita nostalgia envolvida Pra encerrar a série O Forever vai até o Forever Mapa 1 Dá uma olhada lá Fala algumas coisas Sobre o canal E etc Mas principalmente Ele vai até o centro da vila E coloca um baú Com um livro Escrito todas as suas metas Como escritos Visualizações A idade dele Ele também mapeia várias regiões Do Forever Mapa 2 Do Forever Mapa 1 Do Bahia Pra levar esses mapas Pro Forever Mapa 3 Pra recordar dos outros mapas E assim como foi Do Forever Mapa 1 Pro Forever Mapa 2 Ele também decide Se dar um presente Que foi um pack De esmeraldas E em uma ilha No meio do nada Começa o Forever Mapa Em sua terceira versão Música